Plataforma A – Idade do Ferro Continuamos na Plataforma A para conhecer os fundadores deste povoado do período da Idade do Ferro e, para saber a sua origem, recuamos à primeira metade do século IV a.C., quando começa a ser aqui construída a muralha. Os compartimentos encostados à muralha eram habitações e áreas de trabalho, com o chão de terra batida, forjas e lareiras. Desta população, sabemos também, através das cerâmicas aqui encontradas, que consumiam preparados de peixe, vinho e azeite, vindos de outras paragens. Já os ossos de ovelhas, cabras, bovinos e veados, aqui descobertos, testemunham a prática da pecuária e da caça. As sementes e os coçoiros, que eram pequenos pesos usados nos tiares, evidenciam também o cultivo da terra e a prática da tecelagem.